olá pessoal tudo bem com vocês hoje vamos fazer bala baiana isso mesmo um docinho maravilhoso sensacional e as crianças vão amar em uma panela vamos colocar uma colher de margarina vamos ligar o fogo para derreter a margarina desse jeito assim agora nós vamos estar adicionando uma caixinha de leite condensado e nós vamos já estar mexendo tá para que possa então estar misturando os ingredientes e vamos continuar com o fogo aqui médio ok de médio para alto desse jeito vamos mexendo e nós vamos mexer até engrossar essa mistura tá vamos colocar aqui 100 gramas de coco ralado e nós vamos mexer bem tá enquanto o fogo está ainda é apurando aqui a nossa mistura e o ponto vai ser quando ele engrossar bem e começar a se soltar do fogo no fundo da panela então a gente vai mexendo aqui para não queimar e nem formar casquinha no fundo desse jeito assim e vamos mexendo tá para que não não grude então no fundo e nem queime olha só fica uma delícia gente é de dar água na boca é sensacional mesmo nosso doce já está quase no ponto tá mais um pouquinho aqui já fica no ponto olha aqui este aqui é o ponto então então a gente vai apanhar num prato tá esperar esfriar um pouquinho porque nós vamos ter que colocar a mão para fazer bolinhas desse jeito e uma travessa uma vasilha untada com óleo nós vamos fazer as bolinhas com a mão com toda o nosso doce e vamos colocando assim é desse jeito vamos reservar agora em outra panela vamos colocar uma xícara de açúcar uma xícara de água uma colher sopa de vinagre tá vamos ligar o fogo médio e vamos deixar ferver vamos fazer um caramelo o ponto é quando você colocar uma vasilha de água e dá um estralinho barulho de vidro aí é o ponto aí você desliga vamos colocar aqui palitinho nosso docinho tá desse jeito assim vamos colocar em todos aqui vai ser o cabinho então da nossa bala e agora a gente vai inclinar um pouco a panela né com a calda vamos passar então os docinhos na calda e vamos colocar de volta na vasilha untada com óleo já vão dizendo aí pessoal que estão achando da receita da onde você está nos assistindo olha só como que fica fica lindo né olha só é sensacional maravilhoso eu vou ficando por aqui que Deus abençoe você e até amanhã com um novo vídeo tchau e aí